Viver a tua essência Para expressar o teu amor Sem corrompermos a tua verdade Estar em tua presença Como filhos guiados por ti Não cederemos ao momento Ou às situações Em ti vivemos Nos movemos e existimos Tu és o centro Do que somos e do que fazemos Estar em tua presença Filhos guiados por ti Não cederemos ao momento Noas situações Em ti vivemos Nos movemos e existimos Tu és o centro Do que somos e do que fazemos Em ti vivemos Nos movemos e do que fazemos Do que fazemos Em ti vivemos e do que fazemos Diante de Deus Em ti vivemos e do que fazemos Tu és o centro Tu és o centro do que somos e do que fazemos Em ti vivemos Em ti vivemos e do que fazemos Estar em tua presença Estar em tua presença Tu és o centro do que fazemos Tu és o centro do que fazemos Em ti vivemos e do que fazemos Em ti vivemos e do que fazemos Em ti vivemos e do que fazemos A CIDADE NO BRASIL